É, Domingão está se aproximando e junto com ele se aproxima o grande jogo da rodada ou um dos grandes jogos da rodada da oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. Santos e Palmeiras, a grande chance do Santos. Quem sabe uma vitória em cima do Palmeiras seria muito importante para o Santos, muito interessante para o Santos. Portanto, a gente acredita sim que o Fábio Ambustos está com muita atenção na preparação do Santos para este jogo contra o Palmeiras. O Santos, que mais ou menos já está escalado, resta uma dúvida na cabeça do Bustos. Isso é o que os torcedores santistas ou aqueles que comentam, que falam do Santos, estão achando. Que o time é mais ou menos esse daí. João Paulo, Madson Maicon, Eduardo Bauerman e Lucas Pires. Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Oja Rúlio. Ou e Ricardo Goulart ou Sandri. Essa é uma dúvida que, na opinião do pessoal aí, é a dúvida que está na cabeça do Bustos. E na frente, Batistão e Marcos Leonardo. Eu, como sou aquele torcedor do Santos, que sempre quero o bem para o Santos, que o Fábio Ambustos tenha sorte e a felicidade de pôr aquele time que melhor produzir dentro de campo neste domingo. Se for para o bem do Santos, entrar mais resguardado com o Sandri, que venha o Sandri. Se for para o bem do Santos, vir com o Ricardo Goulart e sim, dar umas cutucadas a mais no Palmeiras, que venha o Ricardo Goulart. Eu, assim, olhando pelo jogo. Quando você joga com um time que ele está certinho, que ele está pronto, como é o time do Palmeiras, você também não pode só se defender. É claro que a entrada do Sandri não significa que o Santos vai só se defender. Vai atacar também. O Santos vai atacar também. Mas, o que eu vejo assim, o Ricardo Goulart pode ser esse homem importante no Santos para um jogo grande desse tamanho. Pode ser um jogo muito interessante para o Ricardo Goulart. Mas a gente tem que torcer para aquilo que será de melhor para o Santos neste jogo. É um jogo muito importante, é um jogo muito interessante para o Santos. Para o Palmeiras, pela fase que vive o Palmeiras, é mais um clássico. É mais um clássico. Certamente, eles vão vir esperando jogar no erro do Santos. O Palmeiras, que ele vai ter também alguns desfalques. Palmeiras, que parece que ele não vai ter o Danilo, que foi para a seleção. O Everton, e mais alguém lá. O Rafael Veiga, que vive uma grande fase, que teve Covid, mas parece que já testou negativo. E parece que pode ter condições de jogo. A gente não sabe também como volta. É um time pronto, é um time já preparado. Aquele time que ele tem aquele padrão de jogo, que quem sai, aquele que entra, faz a mesma coisa, faz a mesma função. Talvez um pouco menos de qualidade, mas sabe que é aquilo que o Abel Ferreira quer. Que não vai estar no banco amanhã. Que isso aí pode ser muito interessante para o Santos também. Porque o português lá, ele gosta, ó, ó, ele fica cocadinho na beira do campo lá, parecendo o Cuca. Às vezes, mas, mas ele fica mexendo com os pauzinhos lá no chão, mas ele é enjoado pra caramba com arbitragem. Ah, meu Deus, falei em arbitragem. Falei que eu não ia falar em arbitragem. Eu disse que eu não ia falar em arbitragem. Mas, mas, eu, como santista, que gosto do espetáculo, que gosto do jogo bem jogado, vou desejar toda a sorte do mundo pro Luiz Flávio de Oliveira e pro VAR. O Bandeirinha, não. O Bandeirinha, ele vai fazer o papel dele lá na beira da risca lá, marcar a lateral lá, porque é impedimento, quem marca é o VAR. Mas, principalmente, pro Luiz Flávio de Oliveira e pro VAR. Desejar uma boa sorte, que eles sejam muito felizes e marca justamente aquilo que o jogo apresentar. De um lado pro outro. Pra que não tenha reclamação. Pra que não tenha reclamação. Mas que faça um bom trabalho. E voltando no jogo. É um jogo, é aquele jogo que todos nós que já fomos crianças, mais ou menos aí da minha idade, que a gente, que o futebol antigamente, ou quando a gente criança, a gente não via futebol como a criançada vê hoje. Que a criançada vê hoje dentro de casa, na televisão, aquele espetáculo dentro da televisão. As televisões, a zona grande, às vezes, é maior do que a parede da sala. Não tinha isso. Era na base do rádio. Era na base do motor rádio. Era na base daquele radião, assim, que você puxava aquela antenona pra cima. Aquelas AM que fugia, aparecia, fugia de novo. Era aquilo lá. Era aquilo lá. Quantos narradores que marcou pra minha geração ali. Fiores Gilhote, Osmar Santos, Arô dos Fernandes. Narrava jogo na Rádio Tupi. Sabe? Muitas coisas que ficaram na lembrança. E quando fala Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, sinceramente, se é um jogo que me deixa de recordação, é esse clássico. É Santos e Palmeiras. Palmeiras e Santos. É jogo que volta lá atrás. Lembra do meu saudoso pai, dos meus saudosos tios, das pessoas que gostavam do futebol. E Santos e Palmeiras. Quando joga, me representa isso pra mim. Um clássico lá de trás. Um clássico que quantas vezes tem aqueles radinhos lá, ouvindo, e a gente só ouvia o que eles falavam. Se eles falavam certo, se não falavam, mas era o que a gente acreditava. É falta. É, foi falta. E a gente ainda teimava e falava que era. Foi pênalti. A gente, no dia seguinte, ainda teimava com outro que foi, não. Mas foi pênalti. O cara foi derrubado. Mas você nem viu. Você falava só porque o pessoal no rádio falava. Agora, hoje, não. Hoje, o torcedor, ele pode sim dar a ideia dele. Ele pode dar a opinião dele. Ele pode opinar. Porque ele está vendo. Hoje, o futebol está dentro de casa. Está dentro de casa. Então, qualquer criança conhece do futebol hoje. E entende do futebol. Portanto, que Santos faça um grande jogo amanhã contra o Palmeiras. Que seja um jogo à altura do nome desses dois clubes. À altura do nome desses dois clubes. E que o Santos esteja. Que jogue, como diria, talvez melhor que o Palmeiras. E que vença o jogo, na minha opinião e no meu entender do futebol. Mas eu vou dar dois palpites. Eu vou dar um palpite. Pelaquilo que a gente vê o clássico. Pelaquilo que a gente vê o jogo. Eu vou dar um palpite de dois a um para o Santos. Mas eu vou dar um palpite como torcedor. Porque esses times, quando faz muito tempo assim. Ganhando, ganhando, ganhando. Chega uma hora que eles levam um tropeção. E dão uma tropeçada. E perde de quatro. Quem sabe que o Santos mete uns quatro a um amanhã no Palmeiras. Uns quatro a um amanhã no Palmeiras. Seria tão maravilhoso para o Santos. Mas isso é uma opinião do Raul Santista. Do Raul Santista. Mas pela cara do jogo, a gente sabe que é um jogo difícil. É um jogo muito duro. Mas quem sabe aí uma vitória do Santos por dois a um. Que foi um resultado que eu já vi muito na história de Santos e Palmeiras. Tanto de um lado como para o outro. Mas tomara que amanhã seja dois a um para o lado do Santos. E a torcida do Santos vai fazer a festa. Neste momento que eu estou gravando o vídeo. Vai começar o jogo Real Madrid e Liverpool. Como o Canal Peixe Nautas. Como toda a torcida do Santos. Certamente vai torcer para o Real Madrid. Uma porque é branco. Uma porque é histórico. É como o Santos Futebol Clube. E outra porque tem um menino da vila lá. E não só o menino da vila. Como tem outros brasileiros lá. Que a gente como brasileiro gosta do futebol. E vou torcer para o Real Madrid. E que o Rodrigo seja muito feliz. E que se ele puder fazer um gol para a Nação Santista lá. Como ele fez no jogo anterior. Pode ter certeza que a torcida Santista vai estar vibrando. Junto com ele e junto com o torcedor do Real Madrid. Essa é a minha torcida. Que ele seja feliz neste jogo. E que levanta este caneco. Talvez até em homenagem ao Santos Futebol Clube. Que revelou ele e pôs ele no futebol. E ele é muito grato a isso daí. Porque ele já falou. Vamos ficar na torcida. Pessoal, até amanhã. Se Deus quiser. Com o grande jogo do Santos. Com o grande jogo Santos e Palmeiras. E que o Santos tenha sorte dentro deste clássico. Tão grande dentro do futebol brasileiro. E que o Santos possa vencer o jogo. Eu sou o Raul Schotti. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.